Durante uma conversa no quarto fada do BBB 24, TV Globo, Lady Elin compartilhou com Giovanna seu desejo de participar da dinâmica do Sincerão, expressando sua intenção de expor Davi e suas supostas atitudes machistas dentro do reality. Estou na torcida para ganhar o anjo e poder participar do Sincerão. Estava discutindo com o Buda sobre os pontos que pretendo abordar. Vou abordar questões sociais sim. É importante trazer à tona esses assuntos, iniciou Lady. A transista continuou direcionando suas críticas a Davi. O colega dela tem demonstrado várias atitudes machistas, mas ninguém parece comentar sobre isso. É um problema dele. É o modo como ele pensa. Lady prosseguiu. Quantas vezes as meninas se vestiram de uma certa maneira e ele comentou algo como minha mulher não sairia assim. Ele disse isso na minha frente, então Cunha interveio e ele ficou sem graça, tentou se justificar dizendo que se expressou mal quando percebeu que todos estavam reagindo. Giovanna concordou. Realmente, ele parece ter uma mentalidade bastante machista. É muito conservador em relação a diversos assuntos. Lady Elin então questionou. Exatamente? Mas será que alguém vai confrontá-lo sobre isso aqui? E mudando de assunto, na madrugada desta sexta-feira, 15, os apoiadores do quarto gnomo do Big Brother Brasil 24 surpreenderam ao alcançarem um consenso rápido durante suas discussões estratégicas. Fernanda, Lady, Raquel, Lucas Henrique e Giovanna Pitel decidiram de forma unânime indicar apenas um participante para o próximo paredão, Davi. Essa decisão foi influenciada pela liderança de Giovanna, que já expressou seus alvos potenciais. Beatriz, Alane e Matheus. Portanto, os demais aliados optaram por votar entre os dois concorrentes restantes. Esses três são os principais alvos. Sobram para nós Cunhã, e Davi e Lady ponderou junto aos colegas. Assim, Pitel propôs que escolhessem um dos dois para votarem em conjunto, visando proteger o grupo e evitar a fuga do rival da Berlinda. Fernanda concordou e incentivou os colegas a decidirem quem seria o próximo emparedado do grupo. Para mim, tanto faz. Neste ponto do jogo, não faz diferença, explicou. Portanto, a assistente social tomou a iniciativa e propôs votar em Davi. Então, vamos de Davi. Disse Pitel. Lady, que tem uma rivalidade intensa com o motorista de aplicativo, concordou prontamente. Davi, sem dúvida, a transista afirmou. Essa também é a minha escolha. Raquel concordou com os demais membros do grupo e definiu seu voto. No entanto, é crucial observar que o quarto gnomo pode precisar reconsiderar sua estratégia e emparedar outro concorrente. Isso porque Giovanna deverá mirar em cinco participantes e terá que escolher um deles para indicação ao paredão. Porém, os outros confinados só poderão votar abertamente entre os quatro não indicados pela nutricionista. Posteriormente, participarão de uma nova votação e então poderão indicar o motorista de aplicativo para a Berlinda. Por fim, é importante mencionar que o grupo possui outra vantagem, já que Raquel assegurou o poder coringa da semana e, caso deseje, pode alterar o rumo do jogo e vetar a imunidade do vencedor da prova do anjo.